Olá, bem-vindos a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, na ajuda à igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Isso está alimentado para que os musulmanes e não-musulmanes se luchem na Centro-África e isso é uma pantalla de humo para encobrir o real desejo destes mercenários que querem entrar na Centro-África. Ocupar a Centro-África, coger as minas de ouro, de diamantes, de manganeso, de cobalto, de mercúrio e poder enriquecer-se com um território que é muito vasto e não está habitado, com muitos pastos. D. José Aguirre lamenta a situação de violência em que a República Centro-Africana está a viver refém de grupos armados, de milícias que têm espalhado o terror e a morte. Situação que se agravou, aliás, nas últimas semanas e que vamos desenvolver no programa de hoje que vai contar, como habitualmente, com a presença da Catarina Martins de Betencura, diretora da Fundação AIS em Portugal, connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespetadores. Bom, mas este não será o único tema em destaque no programa de hoje, no programa que está agora a começar, pois vamos falar também em todos os países da Indonésia, da Nigéria, da Moçambique, do Paquistão, países onde as comunidades cristãs têm sido, de facto, vítimas de violência e de onde nos chegam insistentemente pedidos de ajuda. Bom, escutámos há instantes o Bispo de Bangaçou a lamentar a situação trágica em que se encontra o seu país, a República Centro-Africana, onde grupos armados, como eu já disse, têm espalhado o terror e a morte. Daqui a pouco vamos ver o que se passa, então, em relação a este país. Bom, mas para já vamos falar de um relatório sobre os ataques contra a Igreja. No ano passado, num relatório publicado, mesmo no final do ano, no final de dezembro, é possível saber, Catarina, quantos padres religiosos, leigos, missionários e irmãs foram mortos violentamente ao longo do ano de 2020. Exato, foram 20, portanto, foram 20 os missionários mortos e este relatório das Pontifícias Obras Missionárias dá conta do número de missionários ou de elementos da Igreja que perderam a sua vida durante o ano passado. Portanto, estamos a falar apenas em sacerdotes, em religiosos, em leigos e seminaristas que estavam a exercer as suas funções na Igreja quando foram assassinados. Portanto, entre estas vítimas, estes 20 mártires, há 8 padres, 3 freiras, 2 seminaristas e 1 religioso. Os restantes são leigos. E foram mortos onde? Quais foram as regiões do globo onde esses ataques, digamos, esses 20 missionários foram mortos? É assim, aliás, o termo que é usado neste relatório. Os continentes onde mais sangue foi derramado foram a América, África e Ásia, embora neste relatório não tenham sido esquecidos todos os que perderam a vida, também por causa da pandemia do coronavírus, pois não podemos esquecer que muitos sacerdotes, muitos religiosos e capelães hospitalares estiveram na chamada linha da frente desta batalha terrível que todos estamos a travar. América, África e Ásia, isso significa, Catarina, que na Europa não se registrou nenhum ato de violência contra elementos da Igreja? Infelizmente houve, Paulo. Portanto, dos 8 padres assassinados, ao longo do ano passado, 2 foram mortos em Itália. Portanto, o relatório dá ênfase também ao facto de se estar a registrar um número crescente de crimes contra leigos empenhados no serviço pastoral. Bom, a esta lista deve ser acrescentada, claro, uma outra, bem mais longa, referente aos casos de agressões registados ao longo do ano contra a FIES e também ataques contra as estruturas da Igreja. Sim, claro. Portanto, os ataques que aconteceram ao longo do ano de 2020 na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e que a Fundação denunciou abundantemente, são de facto exemplos disso. Aliás, Paulo, no texto do relatório é sublinhado esse facto, sendo referido que há um número difícil de contabilizar de cristãos que pagam com as suas vidas a sua fé em Cristo. Bom, daqui a pouco iremos precisamente falar de Moçambique. Mas para manter ainda a tónica sobre os dados deste relatório, sobre os elementos da Igreja que perderam a vida violentamente ao longo do ano passado, vamos agora até à Indonésia. É que dois dos seminaristas que a Catarina acabou de referir, dos dois seminaristas, um deles foi morto precisamente na Indonésia na véspera de Natal. Um assassinato, Paulo, que deixou a comunidade cristã em estado de choque. Foi no dia 24 de dezembro que o corpo foi encontrado numa vala ao lado de uma estrada em Jayapura, uma cidade da Papua, Indonésia. O que é que aconteceu, Catarina? Não há ainda muitos dados, infelizmente. Sabe-se que o corpo de Zag Sil, um seminarista da Diocese Sorongo Manukari, foi encontrado já sem vida e o seminarista, que era bem conhecido da comunidade, ia ser ordenado de diácono já daqui a um ano. Bom, entre as pessoas que falaram sobre este seminarista, há um padre que o conhecia pessoalmente. Sim, é o padre João, é para que na Diocese de Jayapura. Portanto, nas primeiras notícias publicadas sobre este caso, ele descreve o seminarista como sendo uma pessoa corajosa, que se preocupava com as necessidades das pessoas mais humildes e que não tinha medo de levantar a voz, especialmente quando se tratava de justiça. Bom, esse breve retrato ajuda a perceber, de facto, porque a razão, a comunidade cristã, o local, ficou em estado de choque com a notícia do assassinato deste seminarista. Aliás, este caso ganhou mesmo alguma repercussão nacional. É verdade, portanto, a Comissária Nacional para os Direitos Humanos da Indonésia pediu à polícia para investigar rapidamente este caso e para encontrar os autores do homicídio. Importa dizer que dois meses antes, portanto, em Outubro, ocorreu também nessa mesma região da Papua, Indonésia, o assassinato de alguém muito ligado também à Igreja. Foi o caso de um catequista pertencente à Igreja Católica, que terá sido morto sem motivo aparente pelas forças de segurança nacional. Bom, o relatório que referimos sobre os missionários mortos violentamente ao longo do ano de 2020 é um indicador de que se está, de facto, a tornar cada vez mais difícil para os cristãos viver e praticar a sua fé em muitas regiões do globo. Aliás, tal como a Fundação AIS tem denunciado publicamente e constantemente. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá, e por todo o mundo, AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Do assassinato de um catequista e de um seminarista na Indonésia, vamos agora até à Nigéria, onde um bispo foi sequestrado dois dias após o Natal. Sim, e esse é mais um exemplo da violência de que este relatório falava. Portanto, houve no ano passado 20 missionários mortos pela sua fé. Foram padres, irmãs, minaristas, leigos que foram assassinados. Mas houve também um enorme número de casos de violência contra os cristãos e este é de facto um exemplo disso. Estamos a falar do bispo auxiliar de Overri, sequestrado por homens armados no domingo 27 de dezembro, juntamente com o seu motorista. Ambos acabariam por ser libertados logo no primeiro dia do ano. Sim, portanto, estiveram sequestrados cerca de dois dias, mas foi um grande susto para a comunidade local. Portanto, o motorista do bispo foi ferido, tendo-se sido transportado depois para o hospital local para ser tratado a um golpe profundo que tinha numa mão. O bispo, o Dom Moza Shikvi, estava ileso, embora traumatizado pela experiência do cativeiro. O sequestro de um bispo na Nigéria documenta bem o estado de insegurança em que se vive neste país tão flagelado pela violência terrorista, especialmente no norte, onde atua o Boko Haram. O Boko Haram, que é um grupo terrorista que procura criar um califado nesta região e onde tem perseguido sistematicamente os cristãos. São mesmo inúmeras as notícias de ataques armados, de violência, de mortos e de feridos. Bom, nós já contámos aqui esta história, mas ela é exemplar e vale a pena recuperar as palavras, uma vez mais, de Paciência John sobre a sua melhor amiga, Sarah Ioana, quando ambas estavam na Nigéria, no norte da Nigéria, nesta região assolada pelo terror do Boko Haram, quando ambas estavam numa igreja e nessa igreja explodiu uma bomba. Seve anos atrás, Sarah Ioana foi minha melhor amiga. Eu conheci com Sarah desde a segunda escola. Nós cantamos juntos até o dia que ela morreu. Eu passei com Sarah em muitas maneiras. Nós amamos juntos. Nós praticamos com Sarah na igreja e fora da igreja. Nós caminhamos na igreja, praticamos, cantando. Na verdadeira, na verdadeira, no dia 28 de outubro de 2012, nós deixamos nossas casas tão feliz para vir à igreja como usual, celebrar a Mãe. Imediatamente, após compartilhar a paz, a bomba de suicídio entrou na igreja. Nós não terminamos a música. São pessoas as pessoas e as pessoas as pessoas estão gritando. Tudo que eu vi no meu corpo é sangue. E eu perdia um dos meus olhos. E por isso, eu tive que ficar em minha vida para sempre. Não há nada para ser amados. Porque, quando eu vejo a minha cabeça, quando eu me vejo no meu escritório, eu digo, Senhor Deus, você conhece tudo. Seira morreu em minha presença. 4 dos nossos coristas foram mortos. Nós perdemos eles. Eles não morreram em vain. Quando eu lembro que você morreu por mim, meu coração lhe para alegria, porque não é você. Cada dia, eu penso sobre a Sarah em minha vida. Eu ouço a sua voz. Cada vez que eu penso sobre ela, tudo que eu posso dizer é que ela morreu por causa dela. Quando as pessoas nos veem, veem os carros, veem o que está passando, eles acham que será desculpada. Eu, em particular, nunca posso ser desculpada. Ou seja, eu vou ser desculpada. Vamos agora até ao Paquistão. Esta é uma notícia exemplar e é triste. É exemplar, pois mostra como, neste país, a comunidade cristã é tão desprezada. É triste porque revela que, de facto, os cristãos são perseguidos, são humilhados e estão indefesos. Estamos a falar do Paquistão. Esta é a história de Imran Mazik, um cristão catarina que esteve preso durante 11 anos até o tribunal reconhecer, enfim, a sua inocência. Este caso, Paulo, é acima de tudo revoltante. Portanto, foram precisos 11 anos para que os juízes declarassem a inocência deste homem em mais um caso inacreditável de perseguição contra os cristãos por causa da lei da blasfémia no Paquistão. Uma história que nos leva, então, até o ano de 2009, quando Imran Mazik foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado por quê? Imran Mazik foi condenado à prisão perpétua por ter, segundo a acusação, baseada no testemunho de algumas pessoas, queimado livros contendo versos do Corão enquanto limpava a sua loja num bairro de Paisalabad. Bom, este caso também é sintomático não só por ter demorado tanto tempo até o tribunal reconhecer a inocência deste homem, deste cristão, como pelo facto de o processo judicial ter tido inúmeras contradições. Sim, é verdade. Portanto, o processo ficou marcado por profundas contradições na forma como a acusação foi formulada e houve ainda 70 adiamentos. Portanto, por 70 vezes, Paulo, os juízes adiaram tomadas de posição sobre este caso como se não estivesse uma pessoa na prisão e que agora se veio provar que estava inocente. Bom, a libertação de Imran Mazik aconteceu no dia 15 de dezembro. Esta é uma história, aliás, que curiosamente a Fundação AIS já tinha apresentado como o exemplo da violência e da insegurança em que vivem os cristãos no Paquistão. Exato. Portanto, a história de Imran Mazik foi apresentada em novembro do ano passado na campanha lançada a nível internacional pela Fundação AIS em favor da libertação dos cristãos presos injustamente por causa da sua fé. Portanto, é uma campanha em que se recordam também outras histórias como, por exemplo, a história de Asia Bibi, uma mulher simples, mãe de cinco filhos e que passou, tal como Imran Mazik, praticamente uma década da sua vida numa prisão minúscula do Paquistão. Depois de ter sido condenada, então, à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água em um poço. Também ela estava inocente. A libertação de Imran Mazik, ao fim de onze anos de prisão por um crime de blasfémia que não cometeu, é um exemplo também de esperança que alimenta o trabalho de todos os dias da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Maira Shabazz tinha apenas 14 anos quando foi raptada sob a mira de uma arma no Paquistão. O padre Paulo Dalogio desapareceu em 2013 no norte da Síria e desde então nunca mais foi visto. Na China, na Eritreia, na Nigéria, o rapto de cristãos é pior do que em qualquer... A detenção injusta de cristãos é uma das formas mais prevalentes, duradouras e graves de perseguição. A Fundação A.S. apresenta o relatório Libertem os Prisioneiros que dá voz aos cristãos e outras minorias religiosas que são silenciadas por causa das suas crenças. Os cristãos constituem a comunidade religiosa mais amplamente visada nos 143 países onde há perseguição significativa aos fiéis. A necessidade de agir é crucial. Libertem os Prisioneiros é um relatório sobre os cristãos detidos injustamente por causa da sua fé. Arrancámos o programa com as palavras do Bispo de Bangassou, D. José Aguirre. Ele lamenta a violência que a República Centro-Africana está a viver com o país refém de grupos armados, de milícias que espalham o terror e a morte, a situação que se agravou nas últimas semanas. Nós já vamos recuperar essas declarações, mas antes impõe-se perceber, Catarina, o que é que se está a passar neste país. De uma forma simples, Paulo, podemos dizer que a República Centro-Africana é de facto um país tomado por grupos armados que normalmente são identificados como sendo grupos rebeldes. E como o Paulo referiu, os episódios de violência agravaram-se logo no início deste ano. No domingo, dia 3 de Janeiro, a cidade de Bangassou foi tomada por dezenas de homens armados. Numa conversa então ao telefone com a Fundação AIS, o Bispo D. Aguirre já denunciava nesse mesmo dia a situação de caos e dizia temer pela situação, pela segurança de crianças e dos mais idosos. Precisamente, portanto, crianças e idosos que estavam naturalmente numa situação de muita fragilidade. Aliás, o Bispo disse isso mesmo em as declarações à Fundação AIS, em que houve casos de crianças feridas por balas perdidas, pois houve trocas de tiros em algumas zonas da cidade. Portanto, o ataque em Bangassou terá causado dezenas de vítimas entre mortos e feridos. Esta violência é consequência de um clima de enorme instabilidade em que vive a República Centro-Africana. Instabilidade política também. Houve eleições presidenciais no dia 27 de dezembro, mas os grupos rebeldes dizem que essas eleições foram manipuladas e vieram para a rua, vieram conquistar as ruas, os bairros, as cidades. E não houve só a violência em Bangassou, como já referimos. Outras cidades foram também palco de ataques. Este é um tema que forçosamente teremos que retomar em próximos programas. Nós já vamos escutar então as palavras de Dom Aguirre, o Bispo de Bangassou, em que ele fala destes grupos armados. Bom, mas antes, Catarina, vamos falar muito rapidamente também do trabalho da Fundação AIS neste país. Sabemos que é um país que está a braços com uma onda de violência já há algum tempo. E o que é que a Fundação AIS tem feito na República Centro-Africana? Muito bem, Paulo, eu posso dizer aos nossos telespectadores que durante o ano de 2020 a Fundação AIS colaborou com 22 projetos em 6 dioceses da República Centro-Africana. Projetos relacionados principalmente com o apoio de subsistência a sacerdotes e de religiosas, bem como o apoio à formação de seminaristas. A República Centro-Africana é, portanto, um país em guerra. É um país, podemos dizer, que continua em guerra. Em 2019 foi assinado um acordo de paz que não conseguiu, no entanto, silenciar as armas. Dom Juan Aguirre já então denunciava, num encontro, aliás, promovido pela Fundação AIS, que seria muito difícil alcançar uma verdadeira paz quando, digamos, no conflito existem bandos armados com senhores da guerra, pessoas que só conhecem a linguagem extrema do dedo no gatilho. Bom, vamos então agora rever o essencial dessas declarações do Bispo de Bangarçó aos nossos colegas do Rome Report. Foi em 2019. Como vamos ver, já de seguida, o Bispo já então tinha razão. O governo inclusivo já se fez, porque os acuerdos foram firmados. Muitos de os senhores da guerra firmaram com um garabato, porque não sabem escrever nem ler. Então, agora já nasceu um novo governo, onde o primeiro ministro é um dos senhores da guerra centro-africana. A maior parte dos senhores da guerra são extranjeros, nigerianos, chateanos, sudaneses, do Darfur, na maior parte. E agora estamos, como estávamos antes, esperando a ver o que passa. Se os que nos estavam atacando durante cinco anos, de maneira despiadada, pisoteando ao povo centro-africano, pisoteando a minha zona, que está em Bangarçó, vão seguir haciéndolo ou não? Isso está alimentado para que os musulmanes e não-musulmanes se luchen no centro-africana, e isso é uma pantalla de humo para encobrir o deseo dos mercenários que é entrar no centro-africana, ocupar centro-africana, coger as minas de ouro, de diamantes, de manganeso, de cobalto, de mercurio, e poder enriquecerse com um território que é muito vasto e não está habitado com muitos pastos também. Estamos a ver o Bispo de Bangarçó numa breve entrevista aos nossos colegas do Rome Report. Dom Juan Aguirre chegou a viver situações dramáticas, como quando se viu forçado a enfrentar grupos de milícias, oferecendo-se mesmo como escudo humano, como medida extrema, para salvar a vida a cerca de 2 mil muçulmanos. Mas apesar de tudo o que já passou, ele diz que continua a não ter medo. Não, não tenho medo, não tenho medo. Eu tenho um Kalashnikov que me apuntava na cabeça, não. Eu tenho tantas pessoas que, passando ao seu lado, me faziam este gesto. Necesitamos que rezemos por nós, para que o Espírito Santo nos dê a força de testemunhar. O Espírito Santo nos dê a força, se é necessário, do martírio, de derramar a sangue por nossa Iglesia e por o Senhor, e rezar para que a violência desaparezca, para que os violentos se vayam de uma vida. Gostar a escutar Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, ajuda à igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancur, a diretora da Fundação AES aqui em Portugal. Agora vamos até ao Níger. É um país que fica situado um pouco acima da República Centro-Africana e onde ocorreu um massacre de civis, na sequência de um ataque de grupos armados a duas aldeias. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, foi um ataque no dia 2 de janeiro a duas igrejas situadas numa região desértica no sudoeste do Níger, entre o Mali e o Burkina Faso, e o ataque foi prontamente atribuído a terroristas islâmicos. E é já considerado como o pior massacre de civis por grupos armados nesta região e é, de facto, revelador da situação extremamente instável que se vive nesta zona, onde os grupos armados espalham o terror e a morte. Calcula-se que foram morridos mais de uma centena de pessoas neste ataque, Paulo. Este ataque vem também lembrar que é precisamente nesta região que está em cativeiro uma irmã, a irmã Glória Narvaez Argotti. Sim, a religiosa franciscana Glória Narvaez Argotti foi sequestrada a 7 de fevereiro de 2017, há quase praticamente quatro anos, quando se encontrava no seu convento em Caragasso, no Mali. As últimas informações sobre esta irmã colombiana de 57 anos de idade vieram de Sophie Petronin, uma trabalhadora humanitária francesa de 75 anos de idade, que também esteve em cativeiro, esteve em cativeiro precisamente com ela, um período de tempo com ela, e que foi libertada em outubro do ano passado. E o que ela disse então quando foi libertada sobre a irmã Glória não é nada animador. Nada mesmo, Paulo. Portanto, ela defendeu a urgência da libertação da irmã Glória dado o seu estado débil de saúde. Recordo que na quaresma do ano passado a Fundação AES lançou uma campanha Mártires e Heróis por Amor em que se falou também do caso precisamente da irmã Glória. Sim, nessa campanha procurou-se denunciar histórias de cristãos perseguidos por causa da sua fé, histórias de homens e mulheres que deram a sua vida ou que estão então em cativeiro às mãos dos grupos terroristas. O caso desta irmã colombiana foi dado como um exemplo dos que, apesar dos riscos, apesar das ameaças e do sofrimento, não deixaram nunca testemunhar a sua fé, mesmo nos lugares mais perigosos do mundo. A irmã Catrine Kingboa, fundadora e superiora-geral da Fraternidade das Servas de Cristo, esteve em Fátima, esteve em Portugal, quando a Fundação AES assinalou 70 anos de existência a nível internacional. E ela falou então ao nosso programa. Da entrevista que lhe fizemos junto ao Santuário vamos agora recuperar apenas uma pequena parte, mas é uma pequena parte que trazemos aqui porque é significativa, porque ela fala dessa ameaça permanente aos cristãos no Níger. E muitas vezes por causa dos ataques do Boko Haram. E já hoje falámos aqui deste grupo terrorista que também atua na Nigéria, atua também no Níger, nos Camarões, em vários países ali da região. Mas também porque de outras organizações jihadistas, não é só o Boko Haram que, digamos, tem espalhado o medo e o terror no Níger. Bom, vamos recuperar estas declarações da irmã porque ela diz que precisa de ter polícias à porta da sua casa, à porta da congregação, 24 horas por dia, por causa do clima, das ameaças e da violência que se vive neste país. É um ambiente de hostilidade permanente para com os cristãos. Esta menace é sempre de atualidade. Ela é real. Ela é presente. Ela é presente no país, e também na nossa região, à Maradi. Mas nós restamos também vigilantes nos atividades, nos movimentos. Mas o que é importante é saber, é que nós temos um grande apoio do sultan, dos imãs, por causa de nossas atividades sociais. Isso significa que nós não estamos sempre inquiados, mesmo que hoje, nós temos ainda dois policiais que estão com nós 24 horas por 24. na nossa casa, para assurar nossa segurança. E isso nos assura, isso significa que nós podemos trabalhar livremente. Quando a fala da menace do Boko Haram, a fala de qual? Quando a fala da menace, nós falamos, claro, da agressividade. Do terrorismo. Do terrorismo. Do terrorismo. Do terrorismo. Do terrorismo. E o que não devemos não esquecer, as agressions verbales. Nos jovens, nos jovens, por exemplo, quando vão à escola, quando elas sortem, elas são agressadas por des jovens. quando elas colocam, elas são interpeladas por des jovens, e, parfois, por des insultos, e bem, que eles injurem. Os adultos, eu posso dizer, são agressivos à leur égardo. E mesmo se nos jovens não reagirem, nos filhos não são defendidos por os adultos que entendem essas agressions. então, nós sempre aconselhamos de não reagir, de não reivindicar, quando elas são agressivas verbalmente. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai trazer as últimas novidades do que se passa de mais relevante nesta diocese tão especial no sul da China. A detenção, ou aparente detenção, de duas irmãs, ou freiras, no continente chinês, que vivem em Hong Kong, foi há dias noticiada pela agência Reuters, tendo, no entanto, a notícia passada despercebida em Macau. A agência Reuters liga este caso à possibilidade da representação da Santa Sé em Hong Kong, uma representação oficiosa, não oficial, que tem pelo nome de Missão da Santa Sé em Hong Kong, na ex-colónia britânica, também poder estar em risco de continuar a funcionar. também liga este caso às últimas declarações e ao que têm sido os últimos atos realizados ou levados a cabo pelo bispo emérito de Hong Kong, D. Joseph Sen, que tem liderado alguns movimentos de oposição ao governo de Hong Kong, que, como sabe, é fiel ao governo central da República Popular da China, em Pequim. No entanto, no terreno, há notícias positivas, como esta que vos vamos dar, de que uma diocese, a diocese de Xijiazhuang, no continente chinês, foi criticada e foi acusada pelas redes sociais com mais seguidores na China, nomeadamente o WeChat e o Weibo, de ter, de certa forma, propagado o coronavírus ao ter convidado sacerdotes e missionários estrangeiros para ali realizarem as palestras. A Associação Patrióticos Católicos Chineses que responde, que está sobre, enfim, que é dominada pelo governo central da China, veio defender esta diocese, dizendo que há muito tempo que sacerdotes e missionários estrangeiros ali não se deslocam. E assim defenderam a diocese, uma diocese católica, o que demonstra que, de certa forma, também hoje o governo de Pequim, quando é preciso, defende a Igreja Católica de ataques infundados. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, vamos focar a nossa atenção no Iraque, país que o Santo Padre vai visitar já em março, mas também em Moçambique e no Líbano. Deixe-me ficar por aí, porque nós voltamos já depois de um breve intervalo. e aí A CIDADE NO BRASIL Está a Catarina Martins de Betancura, diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Do Iraque chega-nos a notícia excelente de que vai ser criado um comitê para a restituição dos bens expropriados aos cristãos nos últimos anos. É uma notícia que foi, podemos dizê-la, Catarina, uma verdadeira prenda de Natal para os cristãos iraquianos. Sem dúvida, Paulo. Portanto, a iniciativa foi do líder xiita iraquiano, Muqtada al-Sadr, e foi divulgada já no início deste ano, havendo já contactos para que os cristãos possam então reclamar os bens que lhes foram confiscados ao longo dos últimos anos. E para isso, Paulo, os cristãos têm agora de enviar para este referido comitê os documentos que atestam a propriedade dos imóveis, casas ou terrenos que foram abusivamente ocupados ou confiscados. Esta iniciativa ganha relevância agora face à visita já anunciada do Santo Padre ao Iraque, programada para os dias 5 a 8 de março deste ano. Para a Fundação AIS, essa viagem apostólica que levará o Santo Padre até Bagdad, Ur, Erbil, Mossul e Caracoch, está a ser vista, Catarina, com muita expectativa. Sem dúvida, Paulo. Portanto, recentemente, o Presidente Executivo Internacional da Fundação AIS, numa nota à imprensa, a propósito da visita do Papa Francisco ao Iraque, fala mesmo um sinal de esperança para a comunidade cristã local que enfrenta, desde há décadas, uma autêntica via sacra de perseguição e discriminação. Portanto, segundo Thomas Eingeldam, o anúncio desta viagem é mais um sinal de proximidade e preocupação do Papa Francisco com os cristãos do Médio Oriente, e vai, de facto, dar-vos esta coragem para que permaneçam na sua terra. A Fundação AIS tem procurado apoiar estas comunidades que tanto têm sofrido nos últimos anos. Atualmente está em curso uma nova fase do ambicioso plano de reconstrução das casas e das igrejas, das aldeias e vilas cristãs no Iraque, de forma a permitir o regresso das comunidades às suas terras de origem. Um regresso que traz consigo sempre, e isso é inevitável, memórias muito, muito dolorosas. Música 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 Falamos há pouco do presidente executivo internacional, da Fundação AIS, a propósito da visita do Papa ao Iraque. Recentemente, Thomas Eingeldam falou também de Moçambique. Foi a propósito da situação que se vive em Cabo Delgado, em que ele reafirmou a vontade de a Fundação AIS ajudar a igreja local no apoio às populações vítimas de ataques por parte de grupos armados. Sim, Paulo, portanto, o Thomas Eingeldam, o Thomas Eingeldam fez essa declaração ao referir-se a nível geral à situação que se vive em África, que considerou ser muito preocupante, como aliás já vimos aqui no programa de hoje, e fez questão de solunhar que a Fundação AIS vai prosseguir com a sua ajuda às dioceses moçambicanas mais atingidas pela violência destes grupos armados. Os ataques em Moçambique tiveram início em outubro de 2017 e calcula-se que até hoje já terão morrido mais de 2 mil pessoas e haverá mesmo mais de 600 mil ou 650 mil deslocados internos. Os ataques ocorreram ao longo do ano passado, agravaram-se, aliás, ao longo do ano passado, numa espiral imparável de violência. Houve pessoas decapitadas, mulheres, homens e crianças raptadas, vilas e aldeias que chegaram a cair mesmo nas mãos de jihadistas. E foi perante todo este cenário de violência que a Fundação AIS, durante o ano passado, decidiu avançar com uma primeira ajuda de emergência para com um cabo delgado. Sim, é isso. Portanto, a Fundação AIS decidiu apoiar em novembro as dioceses envolvidas no apoio ou no acolhimento aos deslocados, com uma primeira ajuda de emergência no valor de 160 mil euros. Portanto, é uma ajuda para aliviar o sofrimento e o trauma destas populações que têm sido vítimas de uma violência brutal. Estamos a falar de Moçambique e vou lançar agora o depoimento do Bispo de Pemba de Dom Luís Fernando Lisboa. Este bispo participou no dia 15 de dezembro numa conversa online, digamos assim, promovida por diversas organizações ligadas à Igreja aqui em Portugal, entre as quais a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E falou demoradamente sobre esta região, sobre a região norte, portanto, de Moçambique, que tem estado debaixo de ataques destes grupos armados desde 2017. Atenção, grupos armados que reivindicam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico. Nós vamos acompanhar as palavras do Bispo de Pemba ao longo dos próximos programas pela sua importância porque nos ajudam também a conhecer melhor esta região e porquê estes ataques. Mas antes disso, Catarina, vamos situar perante os nossos telespectadores a província de Cabo Delgado. Muito bem, Paulo. Portanto, a província de Cabo Delgado, que corresponde também à diocese de Pemba, é mais ou menos do tamanho de Portugal e tem cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes. É, portanto, uma diocese enorme, onde se falam 5 línguas para além do português. A população é muito pobre, mas a região é, de facto, muito rica. Portanto, tem um solo, tem muita riqueza a nível das madeiras de gás, é talvez a maior reserva de África, tem rubis, tem ouro, tem grafite e tem mármore. Obrigada, Catarina, e é precisamente por aí que vamos, então, escutar essas primeiras palavras de Dom Luís Fernando de Lisboa, registradas nesta conversa online com Portugal. A pobreza da população que vive nesta região, que será provavelmente a região mais rica de Moçambique. Então, é uma província muito rica em recursos, mas uma população muito pobre. A terra é bastante fértil em Cabo Delgado, aquilo que se planta, em geral, colhe, se dá, mas também há uma realidade de falta de água. Não porque não haja água, mas porque houve pouco investimento para levar água potável para a população. Há furos em muitas aldeias, mas ainda há muita gente que percorre longas distâncias para buscar água. E muita gente consome água que não é própria. Então, a água de péssima qualidade é um monte de doenças. Nós sabemos disso. Então, há o problema da água, da falta de água ou da falta de acesso à água potável. Na verdade, o que houve durante muito tempo, falta de políticas públicas suficientes, tanto na área da água, na área da educação, na área da saúde, do saneamento básico, enfim, falta de políticas públicas em número suficiente para atender a população de Cabo Delgado. Há uma presença de grandes e médias empresas que exploram os recursos. Esse é um dos problemas que nós temos, porque quando se aproveita de maneira equilibrada os recursos, eles podem ser uma bênção. Mas quando se extrai de maneira desordenada, pode ser uma maldição. Por exemplo, a madeira em Cabo Delgado foi tirada, e ainda agora é tirada, de uma maneira selvagem, digamos assim. Sem um devido controle. Então, há regiões inteiras que estão desmatadas, e isso depois tem repercussões, como nós sabemos, na natureza. Então, a presença de grandes e médias empresas que estão a explorar os recursos. O Papa Francisco falou muito, na sua encíclica Laudato Si, do cuidado da casa comum. Nem sempre esse cuidado nós temos. Muitas vezes depredamos. Muitas empresas que exploram os recursos nem sempre são devidamente fiscalizadas e acabam causando mais problemas para a população. A população que já é pobre, que já tem poucos recursos, e ainda tem que sofrer por causa das consequências da exploração desenfreada. Foi Dom Luís Fernando de Lisboa a falar de Cabo Delgado, a província que está debaixo de fogo, alvo de ataques por parte de grupos terroristas. Ao longo das próximas semanas fica já aqui essa notícia. Vamos continuar a escutar então as palavras deste homem, que tem sido, de facto, o símbolo da revolta e a denúncia desta angústia que o povo moçambicano tem estado a viver face a esta violência que está a atingir o norte do país lusófono. O Bispo de Pemba foi o convidado, já o dissemos, de uma conversa online promovida por diversas organizações solidárias, ligadas à Igreja em Portugal, entre as quais a Fundação ajuda à Igreja que sofre. Mesmo no final do nosso programa vamos falar do Líbano. O país vive uma profunda crise económica e política e toda a ajuda é bem-vinda, porque a comunidade cristã não pode abandonar de todo este país. O Líbano é um dos países-chave, podemos dizê-lo, da campanha da Fundação AIS de apoio, precisamente, aos cristãos do Médio Oriente. Uma campanha que precisa de continuar, pois são muitos os pedidos de ajuda que chegam todos os dias à sede da Fundação AIS. Hoje vamos conhecer um jovem, um jovem que é voluntário e que é também um dos rostos da ajuda à Igreja que sofre neste país. Estamos a falar, recorde, do Líbano. O jovem chama-se John Corey. Catarina, fale-nos um pouco, então, deste voluntário. O John é, como o Paulo disse, um dos voluntários ligados à Fundação AIS no Líbano. Portanto, ele é jovem e decidiu ajudar as famílias mais pobres da sua paróquia, distribuindo cabazes alimentares. Mas a sua ajuda vai muito além disto. Portanto, ele aproveita o tempo livre para dar aulas de árabe online e, com o dinheiro que consegue juntar, ele leva ainda mais apoio a mais famílias carenciadas. Portanto, ele é, de facto, um exemplo extraordinário de dedicação aos outros e é também um orgulho porque é um dos voluntários da Fundação AIS. Muito bem. Com esse propósito, então, de chamar a atenção para o Líbano e para a necessidade urgente de se ajudar a comunidade cristã neste país tão crucial do Médio Oriente, vamos, então, ao encontro deste jovem que ensina árabe e que distribui comida aos mais pobres dos pobres da sua paróquia em Beirute. O Líbano está enfrentando muitos problemas. A crise económica, a Covid-19... E, além disso, o Beirute blastou. Muitas das negócios fecham e muitas das pessoas estão sem trabalho. E eu descobri que em minha paróquia, muitas das famílias estão em necessidade de comida. Então, eu decidi fazer algo, para ser o apoio e trazer hope para eles. E eu decidi ensinar a linguagem árabe para os não-sóquistas. Então, com essa aula online, eu coloco uma pequena quantidade de dinheiro. Eu coloco uma bolsa de comida para a família cada mês. Durante toda a situação no país, nós precisamos de uma pequena cãidra em esta escuridão. Nós somos formados como servir, como amar, como agir, como agir quando há uma necessidade. Nós somos formados por uma literatura religiosa, criada por Reito-Sers-Need. Eles nos ensinam com o livro de Yucat e Ducat. Essa é a revolução da jovem geração. Porque nós olhamos Jesus, ele nunca deixou as pessoas. Então, quando você olhe para as pessoas e veja a tristeza no seu coração, no seu coração, no seu olhos, tenta fazer algo, apenas traz a esperança para eles. Um grande exemplo, sem dúvida. Estamos a fechar o programa, mas antes tenho ainda um vídeo para si. É um vídeo de agradecimento a todos os que colaboraram com a Fundação AIS ao longo do ano de 2020, e vindo ao longo deste ano que passou, para que esta obra de amor continuasse a levar esperança e ajuda aos quatro cantos do mundo onde os cristãos continuam a ser perseguidos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto